Você sofre, sofre com seu ciclo menstrual e não consegue treinar com qualidade em alguns períodos? Eu quero conversar com você hoje. O ciclo menstrual da mulher inicia aproximadamente ali pelos 12 anos e vai até os 50, 55 anos que então entra a menopausa. Obviamente isso é muito particular, varia de mulher para mulher. Mas uma das questões que eu quero conversar com você sobre essa questão do ciclo é que em alguns períodos, algumas mulheres apresentam maiores dificuldades, por exemplo, uma intensidade de dores diferente. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Principalmente algumas relatam questão de dor de cabeça, cólica, enxaqueca, são algumas das principais. Outros fatores e alterações fisiológicas que acontecem também, por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento do cansaço, enfim. Quando a gente busca na literatura algumas referências em relação como que a gente pode proceder com as cargas de treino, alguns autores recomendam a diminuição das cargas ali a partir de 2 ou 1 dia antes do início do ciclo menstrual e até 2 a 3 dias após, que é o período onde aparecem as maiores dores. Tem uma diminuição também dos hormônios progesterona e estrogênio para que ocorra, então, o início da menstruação. E isso não acontece exclusivamente apenas na corredora amadora. Corredoras profissionais também relatam essas dificuldades. Por exemplo, a Jéssica Jude, que é uma corredora profissional, ela relata, por exemplo, em alguns períodos do seu ciclo, apresenta uma diminuição de até 15 segundos nos seus 3 mil. Ou seja, que a prova que ela compete, que é a prova-alvo dela, ela apresenta uma diminuição de até 15 segundos. Isso é uma perca de desempenho bem grande, onde separa ela do primeiro lugar até para o último lugar. Então é muito importante que você converse com o seu treinador, diga, olha, nesse período eu realmente fico muito mal, tenho bastante dificuldade, bastante dor de cabeça e não consigo treinar. Ele vai saber entender e conseguir nesse período encaixar, por exemplo, alguma caminhada, algum treino muito leve ou até mesmo não treinar. Ficar em casa, às vezes, conta muito mais do que um treino lá mal feito. Então é importante que você consiga entender que esse período é importante para você. Faz parte da sua vida e faz parte do seu ciclo hormonal. E é importante a gente respeitar. Às vezes, esse descanso realmente vai fazer com que você evolua ainda mais. Se você tivesse alguma prova importante, seria interessante você não encaixar nesse período, porque o seu rendimento vai ser pior e, consequentemente, você vai se frustrar, quem sabe. Então, se você estava errando nisso, estava tentando treinar forte, treinar pesado naquele período onde está com bastante dor, com bastante cólica. É importante você saber entender esse processo. Agora, se esse vídeo lhe serviu para alguma coisa ou sabe que vai ajudar alguém, compartilha com os amigos. Um forte abraço, até mais, valeu!